Oi pessoal, antes de começar o vídeo, deixe bastante like E ative o sininho para receber todos os nossos vídeos E se inscreva no canal Ainda bem que eu te encontrei Vou pensar um nome pra você Rebeca Minha boneca Minha boneca A coleção de bonecas Mãe, posso sair pra brincar? Pode, mas o que é que tu tá escondendo aí mesmo? Ah mãe, não é nada não Uma boneca, Duda Eu já falei que não quero você brincar de boneca Mas mãe, eu não entendo o problema de eu ter mais uma boneca Eu já falei que não quero ver você mais brincar de boneca Você já tem 13 anos Olha onde é que é essa boneca Onde foi que você achou? Parece que foi no lixão Mãe, tá, mãe, você manda trocar essa porta E agora me dá a boneca, que não é minha Da mãe tem Deixa de mentira, Duda, que ontem eu falei com a mãe dela A mãe dela disse que ela é uma moça Nem boneca mais ela tem Não, mãe, não é minha Minha boneca, filha Eu já falei que eu não quero mais você brincar de boneca Me dá logo Não Se que está acontecendo Espera aí, Duda Ai, gente, vamos brincar disso mais não Tá muito chato Ai, Maitê, o que você sugere? Já que você não gosta de nada Não é que eu não goste de nada É porque a gente brinca disso aqui quase todo dia Ai, pois eu não sei não Tem esconde-esconde Nós nunca mais brincamos E desde quando eu brinco de esconde-esconde Eu já sou uma mocinha Vixe, falou adulta Praticamente, né Porque eu sou dois anos mais velha do que você, minha filha Ai, lá vem a Duda Ainda mais com a boneca, meu Deus Qual o volume de alta com a boneca? Deixa a menina, Maitê Oi, gente Vocês já estão brincando de vôlei de novo E olha A minha boneca, o nome dela é a Rebeca Meu Deus Que boneca feia Tu achou esse aqui aonde? No lixão, foi? Então Eu peguei ontem Com o cemitério Garota, você adora esperar coisa no cemitério? Que gente Vai, Juliano Tá vendo? Não é coisa Gente, eu vi uma menina toda de branco E com o cabelo todo alto Ai, gente Eu não acredito em fantasma não Mas vamos logo sair daqui Sim, mulher, como é que tá a tua filha? É porque tu não viu hoje Ela só falou que eu morrer por causa de uma boneca Uma boneca Mulher, não sei não A minha filha já faz três anos que ela abandonou a boneca dela Pois é, mulher Eu não sei o que é que eu faço com ela Porque ela tá demais Oi, menina Vocês por aqui Oi, Cristina Como é que vai as coisas? E as novidades? Eu tô muito bem E eu vou levando a vida, né? Do jeito que dá Sim, eu tô procurando meus filhos Faz 10 horas que eles saíram de casa Eu já tô preocupada Porque já tá quase anoitecendo E eles não voltaram ainda Por falar nisso A minha também saiu sem minha permissão E até agora não voltou Nós tem que pôr o mais limite em nossos filhos Porque não dá certo pra eles ficarem até tarde no meio da rua, não Olha ali, gente, as nossas mães Ai, não É minha mãe Ela vai ver minha boneca Ai, deixa que você é besta, mulher Bora Ai, tá aí vocês, né? Já tá bom de ir pra casa Já ficaram na rua demais Você nos larga essa bola por nada E você, Maria Eduarda Vai ficar de castigo Por ter falado comigo daquele jeito E ainda saiu sem minha autorização Desculpa, mãe Eu só queria ficar com a minha boneca O que? Você disse que essa boneca era da Maitê Você mentiu pra mim? Minha? Minha mesmo não Pais Carla e Juliano Pra casa agora os dois Maitê, filha Você esqueceu que nós temos que fazer compras Vamos Bora, minha mãe Não, mãe Não Não Mãe, é a minha boneca Você vai ficar de castigo Pra aprender Não, mãe Por favor Mas, mãe Eu não fiz nada de errado Luda, abre essa porta A gente precisa conversar Essa menina tá tirando minha paciência Depois eu falo com ela Tchau Tchau O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já! Para... não, espera aí, calma! Gente, eu vi uma menina toda de branco, com o cabelo toda arrepiado! Vai pra casa, Zé! Ei, para a voz! Já! Pois é, mulher, eu não sei o que eu tenho que falar... Pois é, mulher, eu não sei o que eu tenho que falar... Mas mãe, desculpa Você, Maria Eduardo, vai ficar de caixinha E já É Juliano Thaís, Carla e Juliano imediatamente pra casar Já Arraquei Não, mãe Não, é minha, não E já Minha boneca E já Passa, Maria Eduardo Passa, Maria Eduardo, vai ficar de caixinha Passa, Maria Eduardo, vai ficar de caixinha